A noite, a noite vai ser uma experiência melhor, mano. Eu acho que a noite vai ser uma experiência melhor, mano. Acho que os caras vão pela borda do mapa. Eu acho que os caras estão encontradas. Tem que morrer no matei Nossa, que bala que eu dei na cabeça desse maluco. Não deu, mano. Mas foi legal, foi divertido. Foi uma briga boa, vai. Foi uma briga boa, foi uma briga boa. Ai, ó. Mas, mano, ainda é muito bote. Muito bote. Caralho, que bagulho bizarro, mano. Bom dia, Wellington. Ou melhor, boa noite. É nóis, mano. Valeu pela companhia aí nessa manhãzinha muito louca. Boa, mora. Pode trazer um café pra mim também. Mano, eu preciso comer um negocinho falando isso e dormir, velho. Me deu uma fome cabulosíssima. Nossa, foi dois players agora, hein. Chama, balinha, chama. Ai, ah, mano, o tanque. Ai, que bosta. Outro player aí, ó. Snipei três player, três player, três player meio tonto, três player meio tonto, mas foi três player, mano. Mais um player. Tá maluco, o sniper tá gostado demais, velho. Puta que pariu. Ah, que lindo. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado, viu, Wellington. É muito nóis, velho. Caralho, bater de frente que se roubou aí é uma desgraça, hein, mano. Mano, eu gosto. Eu gosto dos elementos de jogabilidade que eles colocaram. O slide, as armas rápidas, o feedback de tiro, tudo isso tá bem gostosinho. A decisão de só ser esse mapa gigante, eu honestamente acredito que é um equívoco, tá ligado? Não sei mesmo se essa foi uma boa ideia e se essa escolha fosse minha, provavelmente eu não faria isso. Os bots estão sendo um problema, mas eu creio que tarde e noite deve resolver. Deve começar a encontrar partida sem bot. Deve ter bastante player, deve ter mais player. Eles devem estabilizar as coisas. É isso, mano. É um teste mesmo. Um teste, muito teste, muito inicial. Ah, lá vem o tanque. Lá vem o tanque. Tanque aqui, tanque acolá. Ah, que mentira, hein, mano. O que mais te agradou? O gameplay é bom, mano. O jogo tá bem gostoso. A movimentação tá rapidinha. Eu prefiro. Por mais que a galera esteja mais travado, mais arcade, eu gosto. Eu acho que isso aqui pra um game loucura é a minha cara, sabe? Tipo, eu quero... É isso que eu quero no Battlefield. Esse é o papo. Uh, Renatão, me desculpa aí, meu querido. As armas estão gostosas. O jogo tá consideravelmente bonito. Não é nada que enche os olhos, não, mas... Cala, eu não queria cair, não. Não é nada que enche os olhos, não é nada que enche os olhos, não é nada que enche os olhos. Essa aqui funcionou. Essa aqui o jogo funcionou como devia. Miracle! Ai! Ai, como dói. Ai, ai, como dói. Nossa, a galera do Warzone. A galera do Warzone. Eu acho que a galera do Warzone vai curtir bem o game, assim. Porque os caras já vão chegar no jogo manjando. De fato, tá muito cortezinho. Tá muito, muito. Cara, até agora eu acho que eu não peguei nem uma sala com 128 pessoas não, meu querido Will. Eu acho que até agora a gente pegou mais bote que não sei o que, mano. Eu acho que eu não peguei nem uma sala com a Tiffa. Não sei o que, mano. Eu acho que a gente tem a mão. Eu acho que a gente tem a mão. Eu acho que a gente vai pegar o armazenamento. Eu acho que a gente tem a mão. E aí, vacilei, hein? Fiquei parado, porra. Não faço ideia, fenômeno. Infelizmente, eu não faço ideia, meu querido. Ah, que bote. Os caras têm até clãzinha ali. Para de chorar, vai. Eu matei os dois Cobra. O Cobra não sei o que e o Cobra não sei o que ali, ó. É player essa porra aqui, tio. É... Vocês param de invejinha, sabe? Isso aí não é a cara de vocês, não. Sempre foi assim, guys. É uma sniper rápida, porra. Tô dando sua boca um, como assim? Três tiros. Dá três tiros quem não acerta a boca. Rapaz! Vocês estão tudo, tudo cornetinha. Pode cornetar o game, mas me snipadas, vocês não vão cornetar não, que tá cantando. Ah, lá vem o tanque, ô, meu pinto. Ó, ó, ó. Errei. Só tem player nessa sala, tô achando lindo. Caralho. 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 É insiste aí, bobo. Caralho. 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 Tomou. Ai, que isso? Nossa, eu sou muito herói, sério Não está levantando o hard Não, o hard está de pé Filha da puta, vai Bate aqui, bate aqui, então Bate aqui, trouxa Não entendi Ah, ela tem uma nessas turrets do caralho Nossa, tomei Eu preciso de ajuda aqui, por favor Kit exótico dessas classes, mano, você monta Você escolhe o boneco só pela habilidade Esse boneco, ele tem o Hulk, por isso que eu estou jogando muito com ele E... E aí, arma, você pode pegar qualquer uma Tipo, arma não é mais dividida, tá ligado? Você não precisa jogar com sniper pra jogar de rifle, tá ligado? Você pode pegar qualquer classe e puxar sniper É legal essa porra Isso é uma ideia muito boa também Mano, o jogo é um complexo de boas ideias, tá ligado? Nossa Meu amigão, mas tomou uma, hein? Ai, ai, ai Acho que vai ser assim, só na beta, da arma, não A barra é feature do game Deus visit faz tempo, nossa, sim Uh, no morro, safado Puta, passou pela nossa defesa Não, mano, a minha classe aqui já tá irada Eu não quero jogar de rifle, mas é sniper e Hulk, velho Posso pegar qualquer high ground do game, ó Se liga, ó Hum, tô perdendo a trocação Mano, mano, é muito legal essa porra É muito legal Os médicos e as velhinhas As tirazinhas do cabelão Porra, peguei, peguei uma trocação franquíssima aqui, hein, velho Ai, me deixa deployar Vai game, caralho Boa, 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 boa Ah, maluco nas costinhas Caralho, que escroto Ai, que bom Ai, rana, mano A maioria dos sectores estão em nosso controle Away we go Move to that part, we're out there Tron aí Tron aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é uma arma? Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um Azar do caralho. Boa caralho. Watch. Tô com outra arma. Não sei porquê. Tô com outra arma. Não sei porquê. 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 Boa dia. Tudo bem, Vanden? Vamos lá. Caralho, a caixa de choque quebrou e estava me dando choque. What? Se eu faço isso, ia ser incrível. Não, minha sala está cheia, mano. Minha sala está cheia, minha sala está cheia. Só player, só player, só player. Aí está da hora, mano. Quando tem só player, é bom demais. Eu também, hard. Que ordem esses caras do helicóptero, mano. Não, não, não. Não, não, não. Grapple, fire! Meu Deus. Salve, boot. Aqui é só o morrer de alto nível, meu querido. Seis e meia da manhã. Qualquer piada melhor que isso, eu já nem... Já estava banha, velho. Não, papo reto, papo reto. Ah, mano, mas de novo, eu já morri 15 vezes por causa do helicóptero. Mas tudo bem, estou me divertindo com a sniper. Nossa, o game review bem na hora, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Preserve flight. All of Delta Sector is under our control. New plan! Mano, lutei até o fim. Lutei até o fim com o maluco. Lutei até o fim com o maluco, mano. Até o fim, velho. Eu não desisti um segundo, chat. Vocês podem falar qualquer coisa de mim. Menos que eu desisti dessa briga, mano. Essa briga foi intensa, essa briga foi insana, essa briga foi honesta, velho.